Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso mini curso do regime jurídico único, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, consagrados na Lei 5.810. Professor, chegou a hora de que? Chegou a hora de a gente estudar a reversão. Reversão, vocês já sabem, vou só reforçar mais uma vez, o que é reversão? O que é instituto aqui? É um instituto que é um fenômeno de provimento. Nós temos no nosso direito, a soma de provimento são quatro R's ANP. Esses quatro R's aqui, um dos R's é exatamente a reversão. A reversão, você tem que sempre vincular a palavrinha aposentado. Ou seja, o cara aposentado, ele não está mais no seu labor, ele não está em atividade, e de uma forma ou outra, ele volta para as atividades. É possível? Com certeza é possível. Isso acontece bastante. Vamos lá, reversão. Então, reversão no estatuto está consagrado no capítulo 6, no artigo 51. Vamos lá. Então, reversão, atenção, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, o estatuto é bem claro. O estatuto, ele fala que o retorno, do retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Então, olha só, aposentado por invalidez. Nós temos vários tipos de aposentadoria. Somente neste caso, o servidor aposentado por invalidez, ou seja, ele estava trabalhando normalmente, no seu labor, aconteceu algo que impossibilitou a continuação do seu trabalho. E ele foi aposentado por invalidez. Passado algum tempo, verificou-se que os motivos, que os motivos que declararam a sua invalidez não existem mais. É claro, se não existe mais, se ele está apto para trabalhar, nada mais justo que ele volte ao seu retorno das atividades. Então, está aqui o conceito da reversão. O parágrafo primeiro, ele vai falar o seguinte, que nós temos dois tipos de reversão. O primeiro tipo, exofixo, exofixo, ou seja, da vontade da própria administração, que é obrigatório e vinculado, ou a pedido. Então, a pedido, o cara está lá aposentado, ele se acha apto para voltar a trabalhar, então ele vai lá, faz o pedido para voltar. Professor, por que ele deveria fazer isso? Porque o seguinte, quando ele aposenta, ele não existe mais movimentação na carreira, ele fica estacionado ali. E aqui não. Então, quando ele volta, ele quer o quê? Ele quer se movimentar na carreira. Então, vamos lá. Tipos de reversão. Dois tipos, segundo o estatuto da reversão. Ela pode ser exofício, ou seja, de vontade da administração ou a pedido. Dar-se ar no mesmo cargo, com certeza, ele volta no cargo anterior, ou no cargo resultante de sua transformação. A administração pública está sempre evoluindo, então existem várias modificações e transformações de cargo. Ele volta no cargo equivalente, mais do que justo. A reversão a pedido dependerá da existência de cargo vago. Exatamente. Porque quando ele aposenta, ele não leva consigo o cargo. O cargo permanece na estrutura do órgão. Então, para ele voltar o cargo, ou ele volta no seu cargo de origem, ou algum outro cargo, uma vaga que esteja liberada para ele. Com certeza. Parágrafo segundo. Não poderá reverter o aposentado que já tiver alcançado o limite de idade para a aposentadoria compulsória. Nós temos a administração pública. Hoje, nós trabalhamos com a idade da aposentadoria compulsória de 70 anos. Então, se o cara já tem 73 anos, por exemplo, ele não pode pedir a sua reversão, o retorno dele. Professor, mas 73 anos, o cara é um garoto ainda. Pois é, mas não pode ali 70 anos. Então, o conceito da reversão. Artigo 52, vem comigo aqui. Quando é decretada a sua reversão, é feito um ato. Então, ele tem um ato para ele voltar ao seu exercício. Será tornada sem efeito a reversão ex-oficio e caçada a aposentadoria do servidor. Ou seja, duas coisas. Que não tomar posse e entrar no exercício do cargo. Então, o cara está lá e está aposentado. Ele está lá aposentado. Passa para a junta médica. Esse cara está beleza. Vamos lá. Aí é publicado no Diário Oficial o ato de reversão. Ou seja, ele vai deixar a aposentadoria e vai retornar ao cargo para o labor normal. Não é punição isso. Ele tem lá 30 dias, por exemplo, para ele entrar em exercício. Ele não entrou em exercício em 30 dias. Duas coisas. Vai tornar esse ato de reversão, tornar sem efeito. E vai caçar o dindim dele. Vai caçar a aposentadoria do servidor. Isso que está dizendo aí a punição. Ou seja, ele quer de qualquer jeito que o cara entre em exercício e volte às suas atividades. Vamos lá. Um treino. Um exercício para a galera. Vem comigo aqui. TJ Pará, VUNESP, 2014, cargo de analista. Deu cléssico, servidor público do Tribunal de Justiça do Pará, aposentado por invalidez. Retornou à atividade porque uma junta médica oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Neste caso, ocorreu. Gente, olha só. O cara é aposentado. Está lá. Ele vai fazer o quê? É uma forma de provimento. É o caso do quê? Da reversão. É a reversão. Isso aqui é o Instituto da Reversão. Readaptação é o cara que tem lá limitações de seu labor. Ele vai ser readaptado a um cargo que ele possa trabalhar. Reintegração é do demitido. Redistribuição, o cara é deslocado. Deslocamento da administração pública, do servidor e do cargo junto. Aproveitamento, ele está colocado em disponibilidade. Ele vai ser reaproveitado. Ou seja, a única questão correta aqui é o gabarito letra B de bola. B de bola. STJ CESP 2018, cargo de analista. Vem comigo. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. E ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Neste caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. E aí, professor, vamos lá. A reversão. Então, lá o comando da questão, ele manda aqui a reversão. Gente, a reversão é do aposentado. É do aposentado. E aqui ele está falando do cara que é demitido. O demitido é a reintegração. Logo, esta questão, a única alternativa que nós temos, que é esta questão, este conceito do CESP, está o quê? Errada. A questão está errada aqui, o conceito do CESP. Bacana? Ok. Vamos lá. Pronto. Finalizamos aí uma aula curta sobre a reversão que é do aposentado. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que, em algum lugar, alguém merece a minha confiança. Aristóteles. Para mim, é um dos preferidos meus, um dos grandes filósofos que nós temos aí. Então, Aristóteles. Então, é isso mesmo, cara. Confiança. Sempre vai ter alguém que mereça a sua confiança. Eu não faço um julgamento comum, cara. É claro que você tem o direito de ficar sempre um pouco na defensiva, dadas as experiências passadas. Um forte abraço, eu fico com Deus, espero vocês. Fui, tchau.